Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando de Grêmio e hoje o nosso assunto é Ferreira e o seu futuro, que provavelmente vai ser definido em breve. Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando terminar o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Feito isso, já pode começar a brincar, já pode começar a apostar, aposta sempre com responsabilidade. Tem rodada completa de Campeonato Brasileiro aí neste meio de semana. Então vai lá, kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos lá moçada, Ferreira é o nosso assunto. Nos últimos dias aí surgiram algumas informações a respeito de interesse de outros clubes na contratação do Ferreira, a possibilidade dele ser colocado como uma moeda de troca, como foi colocado lá no canal do meu amigo, meu grande amigo Diogo Rossi, lá da Bandeirantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas contextualizar. Primeiro, o Ferreira tem contrato com o Grêmio até o final de 2024. Na última renovação de contrato, e as renovações do Ferreira sempre foram bastante conturbadas, com muita discussão, na última renovação de contrato o Grêmio cedeu parte do seu percentual, daquilo que teria dos direitos econômicos do jogador, o Grêmio cedeu para o próprio Ferreira. Então o Grêmio ficou com apenas 35% dos direitos econômicos do Ferreira. O próprio jogador ficou com mais de 50%. Tem um grupo ainda lá do Mato Grosso que ficou com 10%. Dito isso, o Grêmio sabe que nenhum clube, neste momento, vai chegar pagando o valor de multa recisória pelo Ferreira. São valores que acabam sendo altos para um jogador que está na casa dos 27 anos de idade e que até agora, de fato, não aconteceu. Então o que vai acontecer? Até o final da próxima temporada, o Grêmio vai ter que definir o seu futuro. E como a gente colocou ali, todas as renovações de contrato do Ferreira, todas as definições, ou toda a proximidade de término de contrato do Ferreira, acaba tendo algo conturbado, alguma discussão entre o Grêmio e ele, seu staff, enfim. Com o surgimento de clubes interessados na contratação do Ferreira, e três clubes foram citados até agora, Cruzeiro Atlético Mineiro e São Paulo, três clubes foram citados como interessados no Ferreira, o Grêmio vai facilitar uma provável saída do Ferreira. E isso acontecendo, provavelmente, na próxima janela. Por quê? Como a gente coloca aí, é um jogador que, em todas as renovações, ele foi muito valorizado, ou seja, é um jogador, de certa forma, caro para aquilo que vem entregando. E é um jogador que está marcado, né? Ele não tem conseguido acontecer, principalmente nessa temporada, dificilmente ele dá resposta. Aconteceu no jogo contra o Flamengo, onde ele acaba fazendo gol, mas já chega o jogo contra o América, um jogo difícil, o Nathan Fernandes entrou melhor do que o Ferreira em campo. Então, é um jogador que oscila muito para o que ele recebe do Grêmio. Nesse sentido, o Grêmio vai facilitar uma saída do Ferreira. Uma saída do Ferreira é quase como minimizar alguma situação, algum problema que pode vir a acontecer no futuro. Mas, em termos financeiros, o que isso pode representar? Dificilmente, como eu disse, algum clube vai chegar, principalmente clube brasileiro, chegar e investir num jogador que está no último ano de contrato. Então, o que o Grêmio vai tentar fazer é colocar o Ferreira, sim, como uma moeda de troca. Na semana passada, por exemplo, surgiu uma informação do interesse do Grêmio na contratação do Johan, atacante do Atlético Mineiro. Uma negociação desse tipo, desse tamanho, ela se concentra muito mais na base da troca do que no próprio envolvimento de altas quantias financeiras. Então, dá pra gente considerar que o Grêmio, se quiser contratar o Johan, pode colocar o Ferreira numa negociação. Ou, se tiver algum outro jogador de algum outro clube que esteja interessado no Ferreira, pode colocar em algum outro jogador. O Grêmio não vai receber dinheiro numa possível saída do Ferreira, mas sim vai receber reforço, visando a próxima temporada. É claro que a próxima temporada também, em todo o investimento que será feito na próxima temporada, depende de como será agora o acabamento do Campeonato Brasileiro do Grêmio, os últimos oito jogos. Vamos lembrar aí a projeção que a gente vinha fazendo, faltam oito jogos pra terminar o campeonato, o Grêmio precisa fazer pelo menos quatro vitórias, pra garantir ali o G6 com certeza, e podendo ainda sim beliscar o G4 com quatro vitórias. Cinco vitórias em oito jogos garantiria o Grêmio dentro do G4. Então, tudo isso é questão que está sendo analisada, já está sendo projetada pro futuro do Grêmio. Por mais que a gente saiba que a direção fez o pacto com o grupo de jogadores, que não se fala mais sobre a temporada de 2024, antes da definição de 2023, a gente sabe que nos bastidores a direção do Grêmio já trabalha pensando na próxima temporada. O errado seria não trabalhar já a próxima temporada, deixar pra trabalhar só a partir da segunda quinzena de dezembro. Aí o tempo ficaria escasso. Mas a direção já está trabalhando, só não vai se manifestar publicamente com relação a isso. Mas o ponto principal desse conteúdo pra fechar é esse. Ferreira não deve ficar pra próxima temporada. O seu último ano de contrato deve ser fora do Grêmio, e vai ser utilizado pra trazer algum reforço pro Grêmio visando a próxima temporada. Tá bom, moçada? Vamos seguir acompanhando todas essas informações e trazendo tudo aqui pra vocês aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.